com detalhes também dessa mulher, mas antes disso, Ronaldo, vamos direto ao Maranhão. Um homem que cumpriu pena por matar a esposa foi preso por tentativa de estupro na Grande Imperatriz. Boa tarde, Dudu. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Meio. É verdade, Dudu. O Antônio foi preso logo após ter tentado estuprar, tentado abusar sexualmente de uma criança. Ele assediou uma criança no bairro Habitar Brasil, aqui na Grande Imperatriz, logo em seguida fugiu, foi perseguido pela própria família da criança assediada e foi preso. Mas nós vamos ouvir, Dudu, todos os detalhes dessa abordagem do Antônio a essa criança no bairro Habitar Brasil, aqui na Grande Imperatriz. Nós estamos aqui a cerca de 650 quilômetros da capital São Luís. Nós vamos ouvir os detalhes da abordagem do Antônio a essa criança, essa tentativa de estupro da própria mãe da criança. Inclusive, vamos ver juntamente as imagens. Vamos ouvir o relato da mãe sobre esse caso. A filha estava sentada na área, dentro de casa, quando esse indivíduo que está preso aí se aproximou dela, perguntando se eu estava em casa. Sua mãe está em casa? E ela disse, tá? Aí ela disse, tá dormindo. Aí ele falou assim pra ela, e teu pai tá aí? Ela disse, não, eu não tenho pai, né? Meu pai faleceu. Aí, e você tá aí com quem? Só minha mãe mesmo. Aí ele disse, ah... Aí pegou e saiu. Ficou sentado numa calçada de frente pra minha casa, observando ela. Quando a coleguinha dela que estava brincando com ela saiu, ele se aproximou de novo, arrancou uma flor de flor da vizinha, levou pra ela, perguntou pra ela se ela queria ganhar 20 reais. E ela disse que não. Aí ele tentou pegar no braço dela pra botar ela pra dentro de casa. E ela pegou e se afastou e pediu ajuda pra vizinha. Quando ela se afastou e pediu ajuda pra vizinha, ele falou que não era pra ela gritar, que se ela gritasse, ele ia matar ela. Foi quando ela gritou, mãe, e eu peguei e corri, perguntou o que é. Ela disse, o homem, mãe. Eu disse, que homem? Ela já tava chorando. Quando eu saí fora, ele já tinha saído, já tinha corrido. A gente pegou as filmagens da casa do vizinho, identificou ele, foi atrás, de carro próprio mesmo, foi atrás dele, achamos ele num bar lá na Vila Vitória, ele tava bebendo num bar na Vila Vitória, lá os vizinhos segurou ele e chamou a viatura. É isso aí, Dudu. E agora tem outro detalhe sobre o Antônio, que a gente vai falar agora. O Antônio também, além dessas cenas agora, tentando aliciar, tentando assediar essa criança, aqui no bairro Habitat Brasil, Imperatriz, ele foi protagonista de cenas de horrores, no ano de 2012, quando assassinou a sangue frio a sua ex-companheira, na época, e a sua ex-sogra. Ele estava recém-separado, não aceitou o final do relacionamento, e matou a facadas, a esposa dele na época, no ano de 2012, a Irene da Silva. E quando a mãe da Irene veio intervir na situação para defender a filha, ele também matou a facadas, a Irene da Silva. Tudo isso na frente da filha dele e da Irene, de apenas seis anos de idade. Ele foi condenado a uma pena de 22 anos de reclusão, cumpriu apenas parte dessa pena, logo entrou para regime semiaberto, regime aberto, e agora está em liberdade, e agora chegou a protagonizar essa outra cena, de assediar essa criança, aqui no bairro Habitat Brasil. No ano de 2012, quando ele assassinou a esposa, a ex-sogra, esse crime repercutiu muito, chocou a cidade de Imperatriz, e agora, aí tentando fazer aliciar sexualmente essa menina, aqui no bairro Habitat Brasil. Já está preso, está à disposição da justiça, agora vai responder por mais esse crime. E a sociedade torce para que, igualmente, o outro de 2012, ele possa ser condenado também. É com você no estúdio.